Eu vivi para ver o Ciro Gomes atropelando o Caio Coppola, ou o nosso querido Caio Passapano. Bom, seguinte, no dia 25 de junho, vulgo ontem, o Ciro Gomes participou do Morning Show e lá ele deu uma verdadeira aula a respeito da situação brasileira, foi falar de vaza jato, foi falar também da situação do Lula e deu aquele show que ele é acostumado a dar, ele comandou lá o programa, todo mundo ficou em volta do Ciro Gomes e quando o Caio Coppola tentou dar uma escorregada, o Ciro Gomes... Bom, beleza, mas vamos por partes, como diria um estripador, né? Então, primeiro, ele foi falar um pouco a respeito da vaza jato e da situação do Lula e lá ele foi questionado a respeito do que vai acontecer, por exemplo. E lá ele falou bem sério, falou assim, olha, existe o lado político e existe o lado jurídico. O lado jurídico, o Moro é um juiz suspeito, ponto final. Tem que se encerrar todas as investigações, tem que se encerrar não, tem que zerar todas as investigações e todo mundo que foi condenado vai ter que ser solto, ponto final, tá ligado? Isso aí é culpa do Moro, sinto muito, ele é um juiz suspeito, ele foi se aliar ao Ministério Público, não tem muito o que se fazer a isso. E, politicamente falando, ele simplesmente disse, olha, não sei ainda o que vai acontecer, então vamos esperar o Moro fervilhar mais um pouquinho. Quando foi explicar a situação do Lula, o Passapano tentou dar uma cutucada ali nele falando a respeito da bipolaridade do Ciro Gomes a respeito do Lula, que ele passa a mão, mas bate, passa a mão, mas bate. E citou de exemplo quando ele falou que iria sequestrar o Lula e levar ele numa embaixada. E aí o Ciro Gomes contextualiza o que ele sempre vem dizendo isso e é o que eu concordo, beleza? Eu já tinha dito isso no meu canal antes de escutar o Ciro Gomes falando, eu não tinha escutado ainda ele explicar, beleza? Que é o quê? Se o PT adota uma linguagem de que você está sendo perseguido politicamente, o que você faz? Você foge, cara. Você não vai recorrer às instâncias. Se a justiça está te perseguindo, você foge. Não tem para onde você recorrer. Como que você vai recorrer para a justiça? Se a justiça está te perseguindo. Não faz sentido. Então, na visão do Ciro Gomes e na minha, o ideal seria o Lula ter fugido, beleza? Bom, graças ao Intercept aí e à pessoa que vazou os documentos lá para o Glenn e para o Intercept, desculpa, não foi para o Glenn exatamente, foi para o Intercept, adiantou-se 10 anos, 20 anos, 30 anos na história. Agora, tudo que estava por baixo dos panos veio à tona e a gente sabe sim que o Lula estava sendo perseguido, pelo menos pelo Sérgio Moro. Isso é fato. Agora, se a justiça está perseguindo o Lula, já é uma outra história que a gente ainda não sabe. É possível? É possível. Porém, como eu disse, eu não vou entrar aqui no chapéu de alumínio. Então, vou me ater aos fatos. O juiz Sérgio Moro estava sim perseguindo o Lula, beleza? Então, correto. Nesse ponto. E aí ele explica também a situação do Brasil, daquele diagnóstico perfeito que apenas eu vi o Ciro Gomes fazendo isso até agora. Nunca vi nenhum outro político dar o diagnóstico com tanta exatidão quanto o Ciro Gomes faz. Beleza? Nem o meu candidato do coração, que é o Guilherme Boulos, consegue fazer o que o Ciro Gomes faz. E o melhor é que o Ciro não tem apenas o diagnóstico. Ele tem uma proposta para solucionar o problema brasileiro, que não passa por aquele negócio. Nós temos muitos direitos trabalhistas. Nós temos que dar no lombo do trabalhador. Não. Ele passa por infraestrutura, acesso a crédito, refinanciamento de dívida dos empresários, reconstrução da nossa malha ferroviária. Então tem toda uma estrutura que o Ciro já pensou, que ele já estudou, e ele apresenta para nós que faz todo sentido. Qualquer economista aí de boteco ou economista sério vai olhar para a proposta do Ciro e fala assim, bom, ali tem alguma coisa que realmente faz sentido. Não é tipo você falar, ah não, vamos tirar o descanso no domingo para aumentar os empregos. Cara, quando que esse pessoal vai entender que o problema do Brasil não é custo do trabalhador, não é custo do trabalho, é falta de demanda. E você reduzir o custo do trabalho só piora a demanda, porque a demanda é o trabalhador, gente. Vocês têm que acordar. Pelo amor de Deus, vocês neoliberais têm que acordar que quem movimenta o Brasil, 60% do motor do PIB brasileiro é o consumo das famílias. E quem são essas famílias? São os trabalhadores. Nós trabalhadores é que somos o motor da economia e você está ferrando com a gente. Beleza? E isso, infelizmente o Ciro Gomes não falou isso com todas as letras que eu vim falando aqui, mas dá a entender isso. Beleza? E ele também passa, né, joga assim a responsabilidade nas costas do PT, que tem sim responsabilidade, gente. A gente tem que deixar as paixões de lado e assumir que o PT é sim, de certa parte, responsável por isso. Não dá para ignorar que a indústria brasileira vem sendo destruída nesses anos todos e o PT estava no poder por 13 anos, gente. A gente não pode esquecer disso. Beleza? Então tem sim que se colocar, tem que sim que assumir os seus erros. Beleza? Então não dá para passar pano não. Beleza? Mas vamos lá. O PT fez coisas boas? Fez coisas muito boas. Fez coisas ruins? Fez coisas ruins. Deixou de fazer muitas coisas? Deixou de fazer muitas coisas de fato. Beleza? Porém, ele também coloca o peso nas costas do Bozo. Porque se a culpa disso não é do Bozo, a responsabilidade de consertar é do Bozo. E até agora ele não fez nada. E ele acorda, nós, para um dado da realidade muito importante. Que o único projeto que o Bozo tem é a reforma da Previdência. E essa reforma passando, e vai passar, não vai ser a do Guedes, com certeza. Vai ser a reforma da Previdência da Câmara, que vai também dar no lombo do povo, mas vai ser menos do que a do Guedes. Ela vai passar. Ela está blindada. Não adianta a gente ficar chorando. Vamos aceitar que dói menos. É óbvio que a gente pode fazer protesto. A gente deve fazer protesto. Mas a reforma da Previdência vai passar. Beleza? Depois que passar, a galera vai acordar e vai falar. E agora para o Bolsonaro? E o Bolsonaro vai fazer o que? Vai falar que a facada abriu de novo? Ele vai tomar uma outra facada fake? Brincadeira, brincadeira, tá? Então, será que vai aparecer um outro Adélia aí para dar uma facada nele? Para ele poder se esconder? Como ele fez nos debates? Vamos ver, né? Porque vai passar. Depois do segundo semestre, talvez nesse semestre mesmo. Acho que nesse semestre não dá mais. Mas no segundo semestre aí, ela vai passar. E aí a gente vai acordar da ressaca. A gente vai chegar naquela ressaca. Acordar da ressaca, não. A gente vai acordar em ressaca e vai olhar e falar. E agora? E agora, Bozo? Faz aí a tua arte. E aí eu queria ver, mano. Eu queria ver o que a galera Nelcon vai falar. Isso vai ser interessante. Bom, e aí nós chegamos ao clímax do programa. Que foi quando o Passapano cutucou o Ciro com o Holiday Capitãozinho do Mato. Cara, vamos primeiro dar nome aos bois, beleza? Você tem que nomear as coisas. Por exemplo, quando a gente vai falar do Hitler, nós falamos que ele é nazista. Por quê? Porque ele fundou o Partido Nazista. Existe todo um movimento que caracteriza o nazismo. Quando nós vamos falar de Mussolini, nós falamos de fascismo. Existe toda uma conjuntura política, toda uma estrutura social que contextualiza o fascismo. Beleza? E quando nós vamos falar de Capitão do Mato, é toda uma estrutura social. Existe uma figura histórica que joga na nossa cara o que é o Capitão do Mato. O que é o Capitão do Mato? Era uma pessoa, geralmente, na sua grande maioria, negra, que ajudava os brancos a capturarem os negros. A manter o negro na sua estrutura social de escravo, beleza? Na sua camada social de escravidão. Ele mantinha aquela pessoa na escravidão. Ele torturava aquela pessoa. Ele garantia... Desculpa. E, para isso, recebia alguns privilégios, beleza? Então, isso era o Capitão do Mato. Quando você vai estudar Capitão do Mato, é isso. Era uma pessoa, geralmente negra, que mantinha... Ajudava os brancos, os senhores de escravos, a manter os escravos como escravos, beleza? Porém, nós temos um distanciamento histórico que prejudica um pouco essa análise, fria e crua. Por isso, os historiadores e os sociólogos fazem algumas adaptações nessas nomenclaturas. Exemplo, no nazismo, hoje em dia, nós temos os neonazistas. Muitos têm lá em Charlottesville, a gente viu nos Estados Unidos, bandeiras nazistas. Esses são chamados de neonazistas. Por quê? Porque existe toda uma situação histórica que não dá para encaixar eles como uma luva no nazismo. Então, a gente faz algumas adaptações e nos chamamos eles de neonazistas. Temos os fascistas, como a gente está presenciando no Brasil e no mundo inteiro. Não é só Brasil, nós temos o ascensão do Trump nos Estados Unidos. Nós temos os anti-migrações, anti-União Europeia, na União Europeia. Então, existe todo esse contexto e que nós vamos chamar eles de proto-fascistas. Por quê? Não se encaixa perfeitamente no fascismo. Então, nós temos que fazer a contextualização histórica e colocamos eles como proto-fascistas. Isso é fato, isso é nome aos bois, gente, tá? Beleza? No caso do Holiday, podemos chamar ele de Capitão do Mato? Sei lá, aí o Ciro Gomes vem com essa adaptação genial que é chamá-lo de Capitãozinho do Mato Moderno. Ponto final. E é verdade. Vamos contextualizar. O que era o Capitão do Mato? Era o negro, não uma pessoa, desculpa, era uma pessoa, na maioria das vezes negra, que ajudava a manter os negros na escravidão. O que o Holiday está fazendo? Primeiro o ato dele como vereador. Acabar com o dia da consciência negra. Olha isso. Acabar com o dia da consciência negra. O que ele ganha com isso? Me fala. O quê? Não ganha nada. Não ganha nada. Ele só serve às pessoas que não gostam, às pessoas racistas, que simplesmente falam assim, Ah, pra que vai ter um dia de consciência negra? Pra quê? Ah, não, é porque a gente passou mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Faz um pouco mais de 100 anos que a escravidão acabou. A maioria dos negros ainda são hostilizados pela polícia. São a maioria dos mortos pela polícia. São a maioria nos presídios. É a maioria da população pobre. Não, a gente não precisa de consciência negra. Não, não precisa. E agora ele vem, que o Ciro Gomes estava tentando falar a respeito disso, mas o novo projeto do nosso querido, não tão querido assim, Capitãozinho do Mato, é o quê? Dar nas costas da mulher negra. Por quê? Ele está fazendo um projeto pró-vida, onde ele dificulta o acesso ao aborto legal. Não é a dificuldade do aborto indiscriminado como modo anticoncepcional. Não, não é isso. O Holliday está dificultando o acesso ao aborto legal. E quem é que procura esse aborto legal no sistema público? Em sua grande maioria, são mulheres pobres. E que, na sua grande maioria, são mulheres negras ou pardas. Beleza? Então ele está prejudicando, de fato, uma pessoa negra. Então o que acontece? Ele é uma pessoa que está mantendo as pessoas negras num sistema que as oprime. O que é isso? É o Capitãozinho do Mato. Beleza, galera? Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou grandão, mas... Assuntos complexos exigem explicações complexas. Beleza, galera? Assistam lá o Morning Show. Mano, foi muito legal. Pula lá pra parte que está o Ciro Gomes. Porque, cara, finalmente eu assisti o Morning Show dando risada, mano. Foi muito divertido. Valeu, até a próxima. Se Deus quiser, estarei aí. Hashtag peidei e saí.